Fala aí galera, canal About MMA mais uma vez com vocês, comentário da final do Tuff Brasil 3 na categoria dos pesos pesados, Antônio Carlos cara de sapato contra Vitor Lex Luthor Miranda. A luta começou com o cara de sapato cercando o Vitor, até conseguir colocar ele de costas na grade. O cara de sapato desferiu alguns golpes, mas acabou acertando a região dinital do Vitor Miranda. O árbitro interrompeu a luta, mas os dois retornaram rapidamente. O cara de sapato entrou com uma sequência de socos e já grudou o Vitor no double leg, conseguiu colocar o Vitor no chão e permaneceu melhor durante todo esse primeiro round. No segundo round o cara de sapato conseguiu levar o Vitor para o chão, depois de defender uma tentativa de chute baixo do Vitor, conseguiu colocar ele de costas no chão, caiu na meia guarda, foi trabalhando até a montada, Vitor se defendeu bem e o cara de sapato tentou aplicar uma chave de calcanhar. É uma especialidade dele, mas também não teve sucesso. O terceiro round o cara de sapato começou partindo para cima, conseguiu pegar o Vitor de novo no double leg, colocar ele no chão. Vitor se levantou, mas o cara de sapato aplicou mais uma bela queda e se manteve superior durante todo esse terceiro round também. No final da luta o cara de sapato foi declarado vencedor por decisão unânime. É o campeão dessa terceira temporada do Tuff Brasil 3 na categoria dos pesos pesados. O cara de sapato com certeza é um atleta com muito futuro dentro do UFC, é um cara muito novo e faz apenas um ano que ele está treinando MMA. Ele quer sparring do Júnior Cigano, mostrou que tem uma mão afiada também e um jiu-jitsu sem comentários. O cara é campeão mundial e é muito bom no jiu-jitsu também. É isso aí galera, se você gostou desse vídeo deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal About MMA. Deixe seu comentário sobre essa vitória do Antônio Carlos, cara de sapato, sobre o Vitor Miranda. Muito obrigado pela atenção de todos e valeu! Fala aí galera, canal About MMA, mais uma vez com vocês. Comentário da final do Tuff Brasil 3 na categoria dos pesos pesados. Antônio Carlos, cara de sapato, contra Vitor Lex Luthor, do... 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 Tchau.